Um ovelhete escarrada sentiu a falta da mãe Uma pessoa que ama sentia desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Uma ovelhete escarrada sentiu a falta da mãe Uma pessoa que ama sentia desilusões São coisas do nosso mundo que tem de acontecer São coisas do nosso mundo que não pode perecer Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando por seu amor Sou um pedaço de mundo lutando por seu pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Sou um pedaço de gente lutando contra o pavor Saudade do São João.